A CESAP, a partir de hoje, dia 11 de janeiro de 2023, retomará as cirurgias eletivas que tinham sido suspensas, fazendo parte do plano de contingência do final do ano passado. Então, no período de 19 de dezembro a 10 de janeiro do corrente ano, as cirurgias eletivas foram suspensas. Nesse período, só estavam acontecendo as cirurgias de urgência. A partir de hoje, dia 11 de janeiro, as cirurgias eletivas retomarão. Então, eu queria tranquilizar a população, os setores de agendamento de cada unidade hospitalar entrará em contato com os pacientes, com os familiares, para que essas cirurgias que foram suspensas por esse período sejam retomadas a partir da data de hoje.